O capítulo 18 fala do oleiro. Isso nos mostra que Deus usa situações comuns e do dia a dia para falar ao nosso coração. Neste capítulo 18, o barro é uma metáfora da condição humana e uma exemplificação do que Deus quer fazer com nossa vida, transformando o nosso ser. Verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por outro lado, o verso 7 explica a natureza condicional das profecias que fazem predições. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o apelo de Deus. Verso 11, convertam-se do seu mau caminho e do seu mau caráter. E qual foi a resposta de Judá? Judá prefere andar em seus próprios caminhos. Guarde no coração esta verdade profunda da leitura de hoje. Deus quer restaurar e transformar a nossa vida e quer fazer de nós verdadeiras obras de arte. Você aceita o poder transformador de Deus em sua vida? E Que você aceita oング! E aí Amém.